Olá, rapaziada! Tudo certo com vocês? Tudo certinho, meu povo? Vamos lá, vamos trocar uma ideia, porque é um vídeo que eu até vou gostar muito de fazer, porque é uma teoria minha que só está se comprovando, sabe? A gente fala, ao longo dos meses, assim, sobre vários assuntos, e um assunto que eu bati muito na tecla, que é muito difícil o atlético que começa a temporada, terminar a temporada. Se você for pegar o time lá que começou contra o Alcaz, era quatro volantes, carizinho titular, enfim, um cenário bem diferente, é líquido lateral, dentro do gol, então acho que a gente pode ter várias mudanças desse time padrão para o time que vai encerrar a temporada, espero, se Deus fizer decidindo, contra o Bragantino ou libertar o título da Sul-Americana, acho que a gente vai ter um cenário de entender que a gente está passando por um processo de reformulação ao longo da temporada, é um momento muito importante, alguns reforços vêm chegando, e eu falo de reforços, eu não falo de contratações, eu não falo de Jorginho, eu não falo de Avanelli, eu não falo de jogadores que vão chegar para compor o banco de reserva, estou falando de Fasson, que pode tranquilamente tomar o banco do Pedro Henrique, estou falando de Pedro Rocha, estou falando de vários jogadores, eu acho que vai ser um desafio legal para o Antônio, sabe, o Antônio que vem conseguindo superar esses desafios, como treinador, não é fácil você pegar um cenário, você pegar um time e fazer uma reviravolta ao longo da temporada, é o famoso trocar roda com o carro andando, sabe, então o Antônio, para passar por esse processo, ele tem que entender primeiro o que ele perdeu, a gente tem que entender primeiro quais foram as perdas do Atlético, as quedas de rendimento, sabe, isso é muito significativo, entender quem não está jogando quanto já jogou, sabe, que pode sair do time, ninguém ou quase ninguém tem titularidade garantida, então vamos começar a pensar assim, do Atlético do auge da temporada, a escalação, Santos, Marcinho, Pedro, Thiago, Abner, Richard, Christian, Terence, Nicão, Vitinho e Babi, algumas perdas são óbvias e já são consumadas, sabe, se a gente for falar da lesão do Babi, é uma pena absurda assim, lesão do Babi é uma pena absurda, o moleque tenta fazer algo que a gente mais provoca que o time faça, que é a pressão na saída de bola, e acaba se machucando daquela maneira, então é muito triste, realidade é essa, é muito triste entender que o Matheus se machucou a esse ponto de porra, vamos ser sinceros aqui, vamos ser sinceros aqui, lesão do Babi não é qualquer coisa, a lesão do Babi não é qualquer coisa, vai demorar, quando ele voltar ele vai precisar se adaptar, e falando em procurar um substituto, você tem o Kaiser numa fase péssima, fez dois golzinhos ali, mas o que a gente esperava do Renato Kaiser, é muito aquém do que ele vem entregando, sabe, a gente imaginava o Kaiser sendo ainda melhor do que ele foi na temporada passada, mas vários motivos explicam, não acho que o Kaiser esteja de sacanagem, muito pelo contrário, acho que o Kaiser está mais incomodado que todo mundo, e você tem o Bissoli que aparece aí dando uma resposta muito legal no jogo contra a LDU, está difícil achar um 9 no mercado, está bem difícil achar um 9 no mercado, então não ache que é estalar de dedos assim, vai aparecer um 9 na porta da sua casa, porque não vai, sabe, então tem a possibilidade do Jonathan ir, mas outro jogador pode aparecer a qualquer momento, então já vamos entender essa situação do Babi quanto é grave, então vou, por exemplo, botar o Bissoli no lugar do Babi, para a gente fechar, e assinar o 9 desse novo Atlético, pelo jogo contra a LDU, pelas ferramentas, pela mobilidade, pela maneira que encara o jogo, tudo leva a crer que o Bissoli seja esse 9 titular, enquanto o Babi não volta, até mesmo pela confiança do clube no Kaiser, aí, ah, beleza, perdeu o Vitinho, vendido lá para o futebol francês, muito complicado falar que o Vitinho deveria permanecer, pelo valor da proposta, pela maneira que a proposta chega, pelo momento do jogador, sabe, a explosão técnica que o Vitinho dá, aí vamos olhar o cenário, chega o Pedro Rocha para ser seu substituto, isso está óbvio, sabe, o Pedro Rocha que vem de momentos de lesão, estava no Spartak B, mas é um jogador que já mostrou muito talento por onde passou, galera que fala que ele não jogou nada em Cruzeiro e Flamengo, quando fala que não jogou nada, eu acho que fala muito mais de rotina, sabe, atuou pouco, mas sempre que atuou, atuou bem, jogando por dentro, jogando por fora, jogador de velocidade, jogador de soluções em pequenos espaços, essa substituição, por exemplo, eu acho que o Atlético ganha, eu acho que o Pedro Rocha é mais jogador que o Vitinho, eu acho que o Pedro Rocha é proporcional, por exemplo, ao Terange, sabe, é aquele jogador pronto, é o famoso jogador bom, jogador que chega para jogar, o Terange já é uma surpresa na temporada do Atlético, já é um jogador que chega e muda um pouquinho o cenário, antes a gente vinha jogando com o Nicão por dentro, o Nicão retorna a ponta direita, para o Terange assumir esse papel de enganche atrás do centroavante, então você tem um quarteto ofensivo todo reformulado, um Bissoli que vai e volta, e não imaginava em nenhum momento que a torcida depositasse essa esperança nele, o Nicão que muda de posição, um Terange que chega e já assume uma responsabilidade muito grande, sabe, e um Pedro Rocha que chega para substituir o Vitinho, aí falando dos volantes, o crescimento do Christian surreal, talvez maior até que o crescimento do Vitinho, o jogador adquire uma personalidade, adquire um protagonismo no nosso meio campo, sabe, o jogador que temporada passada vivia de altos e baixos, até mesmo para a gente entender, é, cara, o jogador vive momentos complicados, o jogador jovem, ele precisa de tempo, ele precisa de paciência, beleza, entendemos isso, aí vamos para o companheiro do Christian, que eu acho que é a grande dúvida para a temporada, a gente tem o Cílias chegando, a gente tem o Lua Patrick podendo fazer o camisacinho, o Fasson podendo fazer o camisacinho, sabe, a gente pode jogar com uma dupla de mais mobilidade, com o Cittadini e Christian, Eric e Christian, Eric foi outro, assim como o Bissoli entrou super bem no jogo contra a LDU, a certeza é que hoje o Richard não vem entregando, o que já entregou em algum momento na temporada. O próprio primeiro jogo da temporada, eu lembro que eu dei o destaque da partida para o Richard, porque ele realmente joga muito bem, e o Richard faz boa parte da temporada num nível bem alto, recuperando bolas no ataque, criando um repertório ofensivo muito maior, mas eu acho que o desgaste com a torcida, as alfinetadas em rede social, em algum momento uma pressão até mesmo exagerada por parte de torcedores, criou um desgaste que é quase inconsertável, assim, então eu acho que o Richard caminha a passos largos, para não permanecer, isso é evidente, e o fato de não permanecer, está ligado também a essa queda de rendimento brusca que ele teve ao longo da temporada, então quem sabe uma dupla de volantes que eu acho que a torcida do Atlético, ela sempre quis ver Eric e Cristian, dois jogadores jovens, duas Cris do clube, dois jogadores que passaram pelo projeto de aspirantes, então vamos lá, Eric, Cristian, Terence, Nicão, Pedro, Rocha e Bissoli, ficando a subeio para frente, desse novo Atlético que pode ser remontado ao longo da temporada, aí você tem nas laterais, um Marcinho que assume a vaga de o Kelvin, que em algum momento parecia absoluto, você tinha um Marcinho ali chegando, ah, um jogador que chega com toda a situação, mas beleza, um jogador que chega para pegar essa vaga do Kelvin que parece ser absoluto, do outro lado um Abner, que esse aí eu acho que não tem discussão, sabe, então os laterais eu acho que são bem claros, aí a gente vem falar das Abner, Thiago Heleno, absoluto, Thiago Heleno, absoluto, quem vai jogar lá do Thiago Heleno? Pedro Henrique vive uma má fase, o Fasson está chegando com credenciais e números bem significativos, mas estava no futebol chileno, futebol de uma exigência menor, o Zé também é outro jogador que já viveu um momento melhor na temporada, sabe, você teve o Nicolas, que quando atuou de zagueiro atuou muito bem, o Luan Patrick, que é um moleque talentoso, Pedro Henrique, apesar de eu achar que não tem muita chance dele sair do time, eu acho que ele tem algumas sombras ali que a qualquer momento podem realmente tomar a vaga dele, Pedro precisa melhorar muito o seu jogo por baixo, o segundo tempo do Pedro Henrique contra a Lideu foi bom, mas o primeiro tempo foi bem ruim, o primeiro tempo foi bem ruim mesmo, agora vamos falar do gol, a gente recebeu notícia recente vindo do Portal Threat, de uma proposta recebida pelo Santos, aí cria o questionário, será que o questionamento, o questionário aqui é o questionamento, será que o Santos vai ficar? aí quem assume? Será que é o Bento? A gente pode ter um novo goleiro, aí até para o final da temporada, então para fazer um balanço desse novo Atlético, a gente pode ter, torcer para o Santos ficar, Marcinho, Pedro, com mil interrogações, Abner, Thiago e Abner na real, Eric e Christian, na dupla de volantes ali de muita mobilidade, muita dinâmica, e o novo quarteto ofensivo, com o Nicão pela direita, Pedro Rocha fazendo esse ponto à esquerda, também vindo para dentro, movimentos parecidos, com o do Nicão, Terence na faixa central, grande do solo no comando do ataque, é um Atlético ruim? Longe de ser um Atlético ruim, é um Atlético que pode ser campeão da Copa Sul-Americana, é um Atlético que pode ser campeão da Sul-Americana, vamos ver o que o futuro está reservando, para esse novo furacão aí, que vai se moldando ao longo da temporada. Tchau, 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 Tchau,